Música Olá você que acompanha o nosso portal Metrópole News, a nossa equipe Vem até aqui o polo de lazer do Conjunto Ceará Pra trazer pra você a presença do atual presidente Jair Messias Bolsonaro Neste grande comício Comício esse, onde terá a presença aí de alguns deputados eleitos E alguns dos seus apoiadores aqui no estado do Ceará Então vem com a gente da Metrópole News e não perde nada O Ceará é verde e amarelo É a tropa do 22 Eu estou aqui com a Rochelle, ela que veio juntamente com a família E também com o pequeno José Cael, que está aqui na barriga dela Vem fazer o que aqui hoje? Vem apoiar meu presidente Jair Bolsonaro, que vai ganhar com certeza Com fé em Deus ele vai ser de novo eleito aí como presidente do Brasil E a família, já está afinada na dancinha? Já viu, já estamos afinados Eu estou aqui com o poeta Eduardo de Lima, lá de Calcá E eu quero te perguntar, o que é que tu veio fazer aqui hoje? Eu vim reafirmar o meu voto no Bolsonaro Votei no primeiro turno, vou votar no segundo Pela pátria, família e tudo que é de bom Que Bolsonaro representa, tudo que é de bom Eu estou aqui com o seu José de Arimaté Ele trouxe a família também hoje aqui para participar Desse evento do presidente Jair Messias Bolsonaro Qual o diferencial do Bolsonaro? Porque ele arrasta a multidão e a gente vê que é muita família participando É só isso aqui que você está vendo Família, mulher, marido, filho e nora É família, o intuito todo é família Obrigado sempre pela família Eu estou aqui com o Anderson, ele que é daqui do Conjunto Ceará Antes, qual é a sensação hoje de estar recebendo o presidente aqui no teu bairro? Rapaz, a emoção é grande, certo? Acho que é a primeira vez que um presidente vem aqui ao Conjunto Ceará, certo? Então a emoção aqui está grande, uma lotação dessa Nunca imaginei que o Conjunto Ceará ia parar para receber o presidente Bolsonaro E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL